E desde a semana passada você pôde acompanhar aqui no Informativo TVU vários representantes, líderes religiosos, que falaram um pouco de suas religiões. Recebemos diversos líderes religiosos e que destacou a fé das pessoas, se as pessoas estão com mais fé ou menos fé. Enfim, para esse fechamento a gente recebe aqui no Informativo de hoje um doutor em filosofia, que é o José Benedito, que está aqui ao meu lado. Muito obrigado pela sua participação, José. Boa noite, obrigado pelo convite e uma honra estar aqui. A gente agradece. Bom, como eu estava dizendo, recebemos esses líderes religiosos. E aí eu já te faço a pergunta de início, né? Da importância das pessoas terem uma religião. Por que as pessoas buscam uma religião? Pelo menos a maioria delas. Podemos dizer que a nossa psique, ela necessita de uma experiência de vida que seja simbólica, né? Que não seja só a realidade nua e crua, né? Então, o ser humano busca na religião, na espiritualidade, essa outra forma de experienciar a vida, né? Pelos símbolos, podemos dizer assim. Certo. A gente tem, né? Uma das religiões mais conhecidas é o cristianismo, né? Temos o budismo. Como que surgiram essas religiões? Essa é uma boa pergunta, né? As religiões, elas surgem, segundo algumas teorias, né? Pelo medo que as pessoas tinham das forças da natureza. Mas eu gosto mais de outras teorias que dizem que a religião, ela nasce justamente pelo maravilhoso que é a experiência do sagrado. E o sagrado é aquilo que está fora do comum. Aquilo que está fora do que a gente já conhece. Então, a experiência do sagrado é que promove o surgimento das grandes religiões, das pequenas religiões e das experiências pessoais que acabam envolvendo as pessoas com uma religião ou com outra. O Brasil é um país religioso? Ah, bastante. Bastante religioso, né? Nós temos, pelos últimos dados do IBGE, uma quantidade pequena de pessoas que se dizem não religiosas, mas a tendência, se continuar esse clima de intolerância religiosa, é que nós tenhamos mais pessoas se afastando das instituições. Nesse sentido, a tendência é a gente se afastar mais. Mas em termos de espiritualidade, essa busca é muito grande ainda. E por que está tendo esse desinteresse? Foi até uma das questões que eu destaquei com os nossos entrevistados. Parece que as pessoas estão sem fé, ou então não estão buscando Deus, como é uma das maiores referências espirituais que tem. Por que esse desinteresse das pessoas? Porque algumas religiões se tornaram muito rígidas, fundamentalistas, fanáticas. Então, elas tendem a dar menos oportunidade de vivenciar aquele simbólico, aquele sagrado, e oferecem mais regras morais, regras de conduta, muita cobrança, né? Então, aquela coisa de colocar a culpa, tudo é pecado, tudo é culpa. Então, essas religiões, elas tendem a afastar as pessoas. Porque quando uma pessoa busca espiritualidade, ou busca uma religião, ela está em busca dessa experiência, como a gente falou, do simbólico, do sagrado, que vai ter um efeito sobre a vida. Mas, com certeza, a rigidez moralista, ou melhor, falsa moralista de algumas religiões, afasta muito os fiéis, as pessoas que buscam essa fé. Certo. E, José, você como doutor em filosofia, eu queria que você me falasse essa questão de poder, um poder espiritual. Existe, será que existe mesmo um poder além da nossa vida aqui? Para as pessoas acreditarem tanto na religião? É, então, isso é interessante, né? Uma pergunta bastante filosófica da sua, né? E, é claro que a gente não pode afirmar que exista concretamente esse poder. Mas, do ponto de vista das experiências das pessoas, isso é inegável. Para quem teve uma experiência de fé, é inegável que existe algo além. Então, é algo que não se pode explicar filosoficamente o que foi essa experiência. Então, quando uma pessoa tem uma experiência de fé, é inegável que ela teve. Então, nesse sentido, sim, existe para essas pessoas, para essas comunidades de fé. E isso faz com que as pessoas fiquem mais apegadas também, né? Sim, sim. Quando essa força maior, né, que a gente não consegue ver, ela acontece, as pessoas ficam mais apaixonadas pela religião, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque, quando você tem uma experiência religiosa, uma experiência de fé, ela é algo marcante, é um ponto de virada na vida das pessoas. Então, é uma experiência real, concreta. Para a pessoa, foi real, concreta. Então, ela tem valor, sim. Tem uma existência real, porque modifica a vida da pessoa. Religião é diferente de espiritualidade? Eu acho que todas as religiões têm suas formas de espiritualidade, espiritualidade naciana, espiritualidade franciscana, espiritualidades afro-brasileiras, como no Candomblé, como na Umbanda. Mas, em virtude das religiões terem se tornado, muitas instituições muito rígidas, algumas pessoas buscam espiritualidade fora dessas instituições tão fechadas. Então, a gente hoje chama de busca de espiritualidade caminhos que não envolvam uma dependência das instituições religiosas. Certo. E a gente está falando de fé, de espiritualidade, pessoas que acreditam em um Deus, né? E as pessoas que não acreditam? Tem aumentado? Você observa isso? Como que está essa situação? Pelos dados do IBGE, aumentaram o número de pessoas que se dizem não ter religião, ou mesmo os ateus, né? Não só não tem, como não gosta. Sim. Mas aumentou pouco, perto do que a gente até espera, né? Por causa desse clima de intolerância. De intolerância. Mas a tendência é aumentar. E eu sempre digo, né, que isso é muito responsável quando a gente vê líderes religiosos propagando discursos de ódio, né? Discursos misóginos, né? Como em relação agora a essa PL que propuseram recentemente, né? Então, misoginia, racismo, discurso de ódio, que acabam afastando as pessoas que entendem que a religião leva a isso, né? Então, sem dúvida nenhuma, a tendência é aumentar. Esse é um dos pontos que faz com que as pessoas se afastem da igreja, então? Sem dúvida nenhuma. Quando elas percebem que não são acolhidas porque são transexuais, não são acolhidas porque são mulheres, aí são apagadas, né? Dentro da hierarquia das igrejas. Então, as próprias igrejas, pelas suas... Eu chamo igreja, né? Em geral. As religiões em geral, elas acabam afastando as pessoas que foram em busca de um conforto, de uma espiritualidade, por causa de preconceitos e discursos de ódio. Certo. E, José, a religião, ela não todo, ela é uma base para a pessoa, para a pessoa ter firmeza, ter força? Ela não é necessária, né? Não é obrigatório ter religião. Quem não tem religião, quem não sente nenhuma atração por uma experiência de fé específica, não é obrigado, pode viver sua vida tranquilamente, né? Agora, quem tem experiências religiosas, é claro que tem um algo a mais na existência, mas não é obrigatório. É preciso que a pessoa sinta isso. Eu costumo dizer que fé é sentimento. Então, se você sente, você sente. Não tem como negar que você sinta. E se você não sente, você não sente. Você não é obrigado a sentir. Certo. A gente recebeu aqui no estúdio, José Benedito, que é doutor em filosofia da UFO, que trouxe essas informações preciosas sobre a religião. Muito obrigado pela participação, José. Volte mais vezes aqui no informativo. Tá bom, obrigado. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pra você. Uma boa noite pra você.